Música Nosso programa de hoje é sobre a justiça militar no Brasil e os 75 anos da justiça militar em Minas Gerais. Nossos convidados, o juiz Fernando José Armando Ribeiro, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e o juiz Marcelo Menacho, da primeira auditoria da justiça militar mineira. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Música Doutor Fernando, como que foi a criação da justiça militar mineira? Carlos, a criação da justiça militar mineira, ela veio por um dispositivo que foi possibilitado na Constituição de 1934. A Constituição de 1934 foi a Constituição que faz, pela primeira vez na nossa história, uma menção à possibilidade da criação das justiças estaduais, diferentemente da justiça federal, militar, que já existia desde 1808, com a criação no Império ainda, por parte da vinda da família real portuguesa para o Brasil. A corte mais antiga que nós temos é o nosso STM. A justiça mineira, entretanto, que faz agora 75 anos, foi criada por uma lei, o decreto 226, de 7 de novembro de 1937, que na verdade se baseava na Constituição Democrática de 1934. O que é um dado bastante importante, porque muitas vezes as pessoas associam o dado de ser uma justiça militar à impressão de que teria sido ela um legado ou uma criação do período da ditadura militar, quando isso na verdade não é verdadeiro. E depois a Constituição que melhor delineia o perfil da justiça militar estadual, vai ser a carta de 46, em que vai inserir exatamente essa justiça explicitamente dentre os órgãos do Poder Judiciário. Doutor Marcelo, por que somente três estados têm tribunais militares de segunda instância hoje no Brasil? Os três estados que possuem os tribunais, no caso é o estado de Minas Gerais, São Paulo e do Rio Grande do Sul, desde um período anterior à Constituição de 88 já possuíam esses tribunais. A Constituição de 88 não apenas recepcionou a existência desses tribunais, assim como permitiu que os outros estados também criassem tribunais, preenchendo, desde que preenchidos os requisitos, nela estabelecidos, que é um efetivo de no mínimo 20 mil integrantes nas polícias militares e corpos de bombeiros. Nas polícias militares, no caso, para a criação de um tribunal de justiça militar. Mas então existe a justiça militar no Brasil inteiro? Ela existe, ela tem sede constitucional e existe em todos os estados da federação. A primeira instância da justiça militar existe em todos os estados da federação. Só que nos outros estados, então, para melhor entendimento do telespectador, o recurso é julgado pelos tribunais de justiça? Onde, exatamente. Onde não existe o tribunal de justiça militar, que é a maioria dos estados, o recurso de uma decisão tomada pela primeira instância da justiça militar, ele vai ser julgado pelo tribunal de justiça. Doutor Fernando, como o senhor vê a crítica, as críticas que pedem o fim da justiça militar no país? Carlo, eu vejo como fruto de uma visão limitada e uma visão de desconhecimento da justiça militar. E, aliás, acredito que este talvez seja o fator, a maior fragilidade da justiça militar é o seu desconhecimento. Nós sabemos que o desconhecimento, ele leva a problemas. Sobre isso, já detectava, na década de 70, o ministro Aliomar Baleira e também o nosso ministro conterrâneo, Oscar Dias Corrêa, que escreveram ambos trabalhos, nesse período, sobre o desconhecimento da população brasileira sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro Oscar Dias Corrêa tem um famoso livro chamado Supremo Tribunal Federal, Esse Desconhecido. Nós sabemos que, passado quatro décadas, o Supremo não é mais um desconhecido e quanto isso foi bom para a democracia brasileira. No que diz respeito à justiça militar, o desconhecimento ainda é a regra. E o desconhecimento da sociedade e também dos operadores. O que faz com que as pessoas pensem coisas que, na verdade, são totalmente descabidas. E, a meu ver, é uma visão limitada e que não percebe a importância que ela tem para essas corporações, para essas instituições. Então, por exemplo, é comum as pessoas associarem as justiças militares estaduais a um suposto vínculo com o STM, que é o órgão de cúpula da Justiça Federal Militar. Isso já é um fato que nós constatamos, muitas vezes, em palestras, em encontros, que muitas pessoas percebem isso e que denota, a meu ver, já de plano, uma certa incompreensão da realidade da justiça militar. A partir disso, eu acredito, se vincula muito a um mito desse militarismo. Ao fato, eu acho que o problema começaria no nome, já, Justiça Militar, e como vimos de um período em que tivemos uma ditadura militar, ainda recente, de algum modo, muitas pessoas pensam que essa justiça tem algum vínculo com essa noção de militarismo. Quando, na verdade, a sua instituição é uma instituição judiciária, calcada em constituições democráticas, que, inclusive, é um dado importante a ser dito. Não só a sua origem é da Constituição de 1934, depois a sua sistematização é na Constituição de 1946. As cartas, inclusive, otorgadas do período ditatorial, não fazem tanta menção à justiça militar assim, quanto viria a fazer depois a carta de 88, que, inclusive, incrementa essa justiça. Doutor Marcelo, como o senhor vê o pedido da ONU pelo fim das polícias militares no Brasil? Isso foi recente agora, em setembro. Sim, muito recentemente, já houve, inclusive, uma resposta brasileira. É claro que o modelo de segurança pública no Brasil, que é previsto pela Constituição, da existência de polícias militares e polícias civis, tendo a polícia militar a função princípua de policiamento ostensivo e de manutenção da ordem pública, é um modelo que, para a nossa realidade, é um modelo que nos atende bem. Claro que essa afirmação não implica em reconhecer que ele demanda aprimoramentos. Claro que demanda aprimoramentos, como tudo demanda na nossa democracia, na nossa realidade social. Mas a justiça militar, ela entra nesse contexto de polícias militares e de segurança pública, não apenas como uma instituição judiciária que presta serviços à corporação. Muito embora ela seja uma justiça que, por competência constitucional, ela só tem competência para processar e julgar militares e estaduais, a prestação jurisdicional dela, se bem feita e como, de fato, é a melhor possível, ela atende ao interesse do cidadão em ter uma polícia que paute pela ideia de legalidade e de constitucionalidade. É, o pedido da ONU tem a ver com os excessos que a imprensa noticia por parte de policiais militares. Sim. E, nesse sentido, como que os senhores veem, como que a justiça militar vê as transgressões policiais militares e quais foram as principais transgressões ao longo da história do tribunal, doutor Fernando? Carlos, nesse ponto, eu acho que a justiça cumpre um papel fundamental. Há uma ideia de controle que é muito importante para a própria democracia e que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento das corporações militares. Muito se fala, quando se discute a questão da transformação da segurança pública nacional, em que há sérios estudos sobre isso, em que precisa-se aprimorar questões como, por exemplo, a criação de parâmetros universais ou gerais sobre questões de uso da força, sobre questões da prestação de contas, sobre a questão do controle externo. Quando se fala na questão do controle externo, eu acredito que essa unidade ou essa universalização de um parâmetro de controle, a justiça militar entra com um papel importantíssimo num modo como ela é configurada no Brasil. Por quê? A ideia que se tem é que você passa a criar não só um referencial jurídico para a punição dos militares infratores, que é muito importante para corporações que têm esse tipo de organização, mas você passa a criar também um referencial de um tribunal que garante também, perante a administração pública, direitos desses mesmos militares, que eventualmente têm situações de conflito que são diferenciadas com relação ao cidadão comum. E eu acredito que a justiça militar, nesse sentido, ela se casa muito com esse desejo de aprimoramento da segurança pública. Ela aparece exatamente como um mecanismo de controle externo à própria Polícia Militar. Vou falar sobre isso no próximo bloco. Dr. Marcelo, vê a justiça, faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. Música 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 Música